Desde o dia que você me disse que me amava, eu venho ao pensado Meu coração parece inquieto e você tem agido estranho Meu rosto costuma vermelhar Borboletas na barriga parecem voar Quando me aproximo de você Talvez você esteja prestes a enlouquecer Acho que você é especial pra mim Mais do que eu imaginava Isso não é ruim Na verdade me deixa feliz Você é como uma chuva de verão É como caminhar ao pôr do sol Até mesmo o pequeno ato seu Faz eu gostar cada vez mais e mais Não sei como dizer Mas eu amo você Não consigo esconder Esses sentimentos Por isso eu quis dizer, mas fiquei sem uma resposta Você me deixou pra trás Não falou mais comigo Ficou toda estranha Se for melhor pra você Só esquece o que eu falei Vamos ser como antes Você é como um macho de verão É como caminhar ao pôr do sol Até mesmo o pequeno ato seu Faz eu gostar cada vez mais e mais Tempo não posso perder Tempo não posso perder Aonde está você Me faz um favor Só seja você Não posso mais esconder Preciso te dizer Foi tão rápido Assustar você Eu te amo Eu te amo Eu te amo A cada passo mais perto de você quero estar Só queria te dizer que eu vou te amar Eu quero poder sua mão segurar Eu quero poder sempre te abraçar Por favor, não entra no trem Ah, mas eu não ia Por favor, pela última vez Que? Isso é um sonho? Chogue pra mim e eu vou te mostrar Pega Agora, finalmente eu pude aceitar Eu te amo Muxitou Muxitou Muxitou